Vamos lá que a gente está de volta, são 12 horas e 1 minutinho, vamos continuar falando sobre a colaboração de todo mundo na problemática que a Venezuela vem enfrentando. No Brasil, a Embaixada da França renovou a doação a Caritas Brasil para poder apoiar a situação de acolhidos e refugiados imigrantes venezuelanos aqui em Manaus. A doação é de 200 mil euros, o que representa 894 mil reais. O Embaixador da França participou da solenidade de renovação de apoio do país com a Caritas Brasil. É isso, eu volto a repetir, extremamente importante, porque à medida que eles podem, aqueles que realmente têm esse tino para coisas, eles conseguem sobreviver a partir desse fomento que a gente faz. Alguns chegam até a caminhar por três meses de ajuda, dependendo da situação. Então isso aí faz, para nós, é muito bom, porque a gente consegue atender. Para a França é importante também que a gente está aplicando o dinheiro como deve ser aplicado. E mais importante para a vida das pessoas que são atingidas, que são atendidas, na verdade, por esse dinheiro. O governo francês vem sendo um grande parceiro da Agência da ONU para Refugiados aqui em Manaus. Vem apoiando em um projeto de soluções duráveis, ou seja, está garantindo que refugiados e imigrantes consigam se integrar localmente em Manaus. Ou seja, é uma resposta a longo prazo para os refugiados, para eles conseguirem ficar autônomos aqui na cidade. E é isso, a ideia realmente é garantir a autonomia para a população refugiada. A doação vai beneficiar imigrantes e refugiados venezuelanos, com ações de integração local, como auxílio moradia e auxílio doença. O evento contou com a presença do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani. O programa já beneficiou 555 venezuelanos no período de dez meses no primeiro programa. Que vida, né, que eles têm, meu Deus. Um país, eu vou dizer para vocês, um país rico, mas pobre politicamente. É assim que é a Venezuela. É inacreditável a gente ver a Venezuela nas condições que está, por falta da democracia. Um país que em comando é um, para o benefício de poucos, e a nação inteira sofre o que é uma ditadura. Olha aí, essa é a Venezuela. São 12 horas e quanto? 3 minutos? Aqui no Brasil também tem toda uma operação para poder acolher os venezuelanos. Uma resolução publicada no Diário Oficial da União reconhece o chamado Sistema Acolhedor como base oficial para o cadastro de imigrantes vindos da Venezuela. O cadastro serve de base para emprego, por exemplo. Outras informações com a Patrícia de Paula. Exatamente. Esse sistema acolhedor, ele foi criado para cadastrar venezuelanos. E a partir daí se tem dados específicos para contribuir com os imigrantes, como de repente a inserção no mercado de trabalho. E olha que segundo o governo federal, há uma pretensão que se aumente o número de municípios que possam receber esses imigrantes. que até o momento são de 200 mil. E entre esse número aí, tem 10 mil crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. Tá? Tá? Então vai lá, Gesiel. Coloca o dedo ali na vinheta, porque o segredo do cofre está no ar. E eu tenho aqui dentro desse cofre, como é, Flávia, dois peixões, é? Eu tenho dois peixões aqui dentro desse cofre, é? Dois pirarucus. Eu tenho dois pirarucus aqui dentro desse cofre. São 200 reais para você que está acompanhando o programa. Já prestou atenção? Já prestou atenção que eu gosto de me vestir de 100 reais, ó. Eu gosto de me vestir de nota de 100 reais. Já prestou atenção nas combinações e já sabe quais foram as combinações que já saíram. O nosso cofre tem um oferecimento da Madame Tadá. Madame Tadá é que patrocina o nosso cofre. Dá os 100 reais para você que está do outro lado para acertar a combinação. A Madame Tadá é uma loja de semijóias com garantia infinita. Olha só o que é isso. O tempo que você precisar usando a sua semijóia, a Madame Tadá, Cris... Crisinha, um grande beijo, vai fazer a manutenção da sua bijuteria, da sua semijóia, tá? E outra coisa também, são semijóias exclusivas. Lá na loja da Madame Tadá, você não encontra dois produtos iguais. Então pode ter certeza. Se você comprar na Madame Tadá, você não vai encontrar outra pessoa com a mesma semijóia. Coloca aqui para mim as combinações. São 10. Algumas delas já saíram. Olha aí. E você só vai saber quais foram as combinações que saíram se você estiver acompanhando o programa da comunidade. Tem telespectador na linha? Alô? Alô, Márcia. Alô, quem está falando? Márcia. Márcia. Quem está falando? Kátia. Kátia? Isso. Kátia, você fala de onde, Kátia? Novo Israel. Novo Israel. Quem está contigo aí, Kátia? Me fala rápido. É o Benjamin. Quem? Benjamin? O Benjamin. Benjamin. Um grande beijo para o Benjamin. Me diz uma combinação de 1 a 10. Lembrando que algumas dessas combinações já foram ditas aqui, hein? Isso. Qual? Número 1. Número 1, a combinação? 2009. É isso mesmo? Isso. Atenção. Atenção que Kátia, lá do Novo Israel, está dizendo que é 2009 que vai abrir esse cofre. Mentira. Mentira. Por isso que Flávia ficou calada. Essa aqui vezes 2. Kátia, minha filha, você acertou de primeira. Ainda tão bonita. Kátia, são 200 reais, papai. Olha o peixão aqui do outro lado. Olha o peixão aqui do outro lado. Kátia, me diz. Kátia, me diz. O que é que tu vai fazer com esse dinheiro, Kátia? Hã? Eu adoro isso. Adoro quando ele abre. Vai fazer com o que com esse dinheiro? Vou pagar minha conta de celular para me ligar de novo. Vai pagar o quê, minha? A conta de você, eu não vou ligar de novo. Gente, eu não entendi nada. Pega a ligação da Kátia, alguém me fala o que ela vai pagar. Obrigada, Kátia. Obrigada, Kátia. Gente, que espetáculo. Acabou? Na, na, ni, na, não. Na, na, ni, na, 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 na. Não tem essa música? Na, na, ni, na, na, não. Está aqui, ó. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Não diga a Londrina, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Saí do cofre dando prêmios. Veio para cá para o Agora premiado, dando mais prêmios para você. Porque esse é o Agora. Assim de prêmios para você que tem do outro lado. Tem ligação na linha do Três Elefantes, Flávia? Olha, 3307-3950 para você levar o prêmio da Três Elefantes. Um super kit de maquiagem com oferecimento da nossa querida Jeanne. Tem esponja, tem base, tem creme de cabelo, batons, latica, adoro. Base mate, sombra, tem um rímel aqui, creme de cabelo, creme de pentear, shampoo, finalizador, ou seja, um kit caprichado para você que é telespectador do programa da comunidade. Mandando beijo ali para as redes sociais. Tem gente na linha, tem gente na linha, atenção. Não diga a Londrina, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ricardo, me ajuda. Alô? Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Eita, pau, ganhou! Também, como é que a gente não escuta, né? Quem está falando? Nailane. Nailane, quem tem em casa contigo, Nailane? A minha prima, a minha sobrinha, a minha filha, todo mundo. O que vocês vão almoçar hoje aí? Frango frito. Eita, frango frito com farofa? Não, com macarrão. Tá ótimo, serve que só. Aproveita se tiver uma bananinha, faz uma bananinha frita também. Não faz isso, a pobre da galinha está morta lá na casa da Nailane. A pobre da galinha está morta na casa da Nailane e está botando aqui, gente. Não faz isso, não. Pega o telefone aí, Nailane, e fala com a nossa produção, porque amanhã eu quero conhecer vocês, tá bom? Não! Um beijo, não desliga, não. Amanhã eu vou conhecer a ganhadora do Segredo do Cofre, que levou pra casa 200 reais, e a ganhadora da importadora Três Elefantes, que levou um super kit pra casa. E você que tem doutorado, continua ligando, porque é só semana que vem mais cofre, é... Flavinha? Só na segunda-feira agora que tem cofre, hein? 12 horas e 10 minutos. Liga pra cá e manda sua denúncia pelo 993-2766-49. Manda sua denúncia pra gente, pra gente poder fazer uma reportagem aí, porque você sabe que aqui no Agora você tem voz. Olha só, funcionários da Prefeitura de Manaus estão realizando um diagnóstico de infestação do mosquite Aedes aegypti, principal transmissor de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. A gente vê agora na reportagem. Aproximadamente 28 mil casas serão visitadas pelos agentes em todas as zonas de Manaus. Com a ação, será possível determinar o nível de risco na capital para a dengue, zika e chikungunya. Todos os bairros estarão recebendo essas equipes. E a partir daí a gente faz um score de risco, se estamos em alto, médio ou baixo risco. No primeiro diagnóstico de infestação que foi realizado em fevereiro deste ano, Manaus apresentou um índice de 2,2%, que aponta um médio risco de transmissão das doenças pelo Aedes aegypti. Logo nas primeiras casas visitadas nesta segunda-feira, já foram encontrados focos de reprodução do Aedes. Olha, aqui nós pegamos um mosquito da dengue nessa residência, tá? No tamborão da dengue. O que deixou os moradores espantados. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei o que dizer. Que cuide dos seus sintais. Durante o período de execução do diagnóstico, os profissionais também vão instruir a população quanto aos sintomas das doenças, como minimizar os riscos e como combater os focos de reprodução do mosquito. Alerta a gente, o perigo que a gente está trazendo para dentro de casa e para os vizinhos também. Os trabalhos de diagnóstico serão realizados até o dia 19 de novembro e envolvem mais de 250 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dengue dá o ano inteiro. Ninguém tem que esquecer que existe dengue, que existem as larvas do Aedes aegypti, porque ninguém está falando e ninguém está fazendo publicações ostensivas nas campanhas de TV, nas redes sociais e tudo que você é acostumado a ver. Porque o Ministério da Saúde continua o trabalho de combate ao Aedes aegypti o ano todo. E o que cabe a nós, cidadãos, cabe a nós fazer a fiscalização dentro das nossas casas. Verificar cada potinho que está lá para cima, aberto, com um acúmulo de água para evitar que o Aedes aegypti se prolifere por meio dos ovos lá dos mosquitos. Então, vamos lá, gente. Vamos reiterar sempre. Sempre faz essa vasculha. Dura cinco minutinhos, é bem rápido. Faz a vasculha no quintal, na garagem, na varanda, para evitar a proliferação do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito perigosíssimo. Que tem a proliferação de três outras doenças, inclusive que deixam os filhos com microcefalia. Então, a gente precisa manter os cuidados o ano inteiro. O ano inteiro. Gente, olha só. A ganhadora do Segredo do Cofre, que eu vou mudar de assunto mesmo, vou continuar falando aqui, mas vou falar já da malária. Presta atenção você que tem do outro lado. Ganhadora do Segredo do Cofre, que ligou para cá e levou R$200,00 para casa. Liga de novo aqui para a produção, a Kátia, porque a gente caiu a ligação e a gente não está conseguindo retornar para você, tá? Doze horas e quatorze minutos. É para a Kátia ligar. Não é para ligar nenhum engraçadinho se passando pela Kátia, não. Por favor, hein? Até porque a gente tem gravado aqui e pegou todos os nomes de quem estava lá na casa dela. Vamos lá. Olha, doze horas e quatorze minutos. Continuando aqui, mantenha esse cuidado. É o ano inteiro. A gente viu lá a senhorinha assustada. Gente, é isso mesmo? Não tem larva do Aedes aegypti aqui na minha casa? Tinha. Tinha larva do Aedes aegypti. O cuidado tem que ser o ano inteiro. E nós estamos falando de uma senhora que faz parte do grupo de risco e que corre risco sério se pegar uma doença como o Zika vírus ou como uma dengue. Pincha. Olha, garrafa virada para baixo, pneu. A pincha, a tampinha da garrafa ou da garrafa pet. Se ficar assim, já pode ali acumular. Não tem tamanho. Não precisa ser num vaso de planta. Não precisa ser num pratinho do vaso de planta. Quem tem piscina, quem tem tanque, quem tem aqueles locais que se guarda água lá, os barris lá, e que de repente você deixa lá para ficar aguando a cabeça das crianças, o tamborzão lá, sei lá, balde. Qualquer coisa. Até uma garrafa quebrada. Se ela estiver naquela curvatura e puder acumular água, vai ocasionar a proliferação do Aedes aegypti. Então, vamos tomar cuidado, redobrar os cuidados e não deixar que o Aedes aegypti vire um problema nacional de novo. Porque o que a gente tem de dengue hemorrágica, de gente enterrada nos nossos cemitérios por causa de dengue hemorrágica, não está no gibi. E ninguém quer morrer de dengue a essa altura do campeonato. Uma doença que é completamente prevenível. Tá bom? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente continua falando. Agora, olha, ainda falando sobre doença, a gente mostra agora para você um tratamento que deve ajudar no combate à malária. Um outro problema seríssimo aqui da nossa região por causa do clima tropical e por causa da floresta. Hoje o tratamento é feito com uma medicação administrada ao longo de sete dias. O problema é que a maioria dos pacientes sofre com a chamada recaída e volta a sofrer com os sintomas. Vamos acompanhar na reportagem. Muita febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos. É muito parecido com o estômago da dengue, né? Esses são alguns dos sintomas da malária transmitida pelo mosquito Anófeles, normalmente encontrado em área de mata como essa, do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, onde mora o Samuel, que já pegou a doença oito vezes. Para não pegar a malária, tomar esse medicamento, que é muito ruim. Atualmente o tratamento é feito como medicação por sete dias e muitos têm recaída por não concluir o tratamento. A boa notícia é que o medicamento desenvolvido com a participação de dois pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical vai tratar mais rápido as pessoas que têm a malária e até mesmo ajudar a combater a recaída. E o melhor que tudo isso, que o medicamento é tão importante que já recebeu até a aprovação da Anvisa. Não é um marco de fato, porque a partir de agora o Ministério da Saúde pode de fato adotar esquemas de tratamento de malária utilizando a tafenoquina como um dos medicamentos. Ele é um dos pesquisadores brasileiros que trabalharam junto a outros estrangeiros na Fundação para que o medicamento desse certo, depois de seguir os estágios necessários. Por meio de uma modificação da primaquina, usada para sete dias de tratamento, é que surgiu a tafenoquina, para que o tratamento e a recuperação do paciente seja muito mais rápida. É usada em um único dia. Então, o que era um tratamento de sete dias para fazer a cura completa da doença, incluindo todas as formas do parasito que estão no organismo, cai de sete para um único dia. Segundo o pesquisador, essa é uma conquista importante para o Amazonas. Tropical já é uma instituição de renome internacional. Então, muitos ensaios clínicos de novos medicamentos para doenças infecciosas já são feitos aqui. Então, justamente por esse reconhecimento é que a gente integrou essa equipe internacional, essa equipe de pesquisadores de diversos centros de excelência em todo o mundo, no estudo desse medicamento. 10 horas, 18 minutos, aí tu tá lá dormindo, deitadinho, e não imagina quantas pessoas estão trabalhando para poder melhorar a qualidade de vida e lutar contra essas doenças. Isso aqui não é um mosquito, minha gente, da malária. E aquela imagem não é a imagem de mosquito da malária, a imagem do Aedes aegypti. Olha, são 12 horas e 18 minutos. Lá no Careiro Castanho, mutirões de cirurgias no hospital da cidade, vem atraindo pessoas de todo o estado devido à facilidade do atendimento. O hospital tá indo para o atendimento. Os atendimentos estão indo até a população. O hospital também possui um equipamento de última geração que realiza mais de 20 procedimentos de ultrassonografia. É o Jackson Salvaterra que conta essa história pra gente. Esses pacientes vieram de várias partes do estado. Eles aproveitaram a facilidade nos atendimentos de mutirão cirúrgicos realizados no hospital do Careiro Castanho. Iranildo veio de Manicoré fazer cirurgia de hérnia. Porque lá a gente não tava conseguindo, tava muito... E era marcado pra outro mês, assim, aí a minha irmã mudou pra cá e eu vi a oportunidade de vir fazer mais... De ser mais rápido aqui, eu vim pra cá. Assim como Iranildo, Robert Val esperava pela cirurgia há cinco anos e conseguiu fazer o procedimento cirúrgico. Passei muito tempo esperando, em risco de morrer já e graças a Deus agradeço muito a Deus por estar aqui hoje no Castanho, né? E sendo muito bem atendido. Segundo o prefeito do Careiro Castanho, apesar dos recursos escassos, o município firmou parcerias para realizar os mutirões. Mas fala da preocupação em atender muita gente de fora do município. Hoje quem comanda o hospital é a prefeitura, entendeu? A gente faz um investimento muito grande com o recurso próprio do município. E graças a Deus hoje a gente tá fazendo muitas cirurgias, cirurgias letivas, como laqueaduras, hérnia, vasectomia, entendeu? Vai começar agora as vesículas também aqui no município do Careiro. E outro tipo de cirurgia que é feita aqui. Além de atendimentos cirúrgicos, o hospital hoje disponibiliza de um equipamento de última geração que realiza mais de 20 procedimentos de ultrassonografia. Segundo a direção do hospital, até o mês de outubro já foram realizados mais de mil procedimentos cirúrgicos. Olha, são 12 horas e 20 minutos, a gente vai pro rápido intervalo. E no próximo bloco, o que que tem? O que que tem? Rodrigo já tá ali de cabelo cortado, penteado, escovado pelo Rain Braz. Tem Manaus selvagem, a gente volta já já. Tchau.